Bem bizarro, eu diria, né? TSE decide que prefeitos caçados permaneçam nos cargos durante a pandemia. Isso é. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu, na quarta-feira, dia 1º, pelo não afastamento dos cargos de prefeitos caçados enquanto durar a pandemia do vírus chinês. Segundo a Corte Eleitoral, a medida busca não prejudicar o andamento de políticas públicas de enfrentamento da pandemia. Quer dizer, se o cara sofreu a caçação, justamente porque ele está ali superfaturando seja lá o que for, com a desculpa da pandemia, ele tem que continuar. Tem que continuar, lógico. Essas políticas não podem parar. Isso cria uma insegurança jurídica sem precedentes no Brasil. Isso é muito sério, pessoal, muito sério. Porque é o seguinte, qualquer ação que um prefeito caçado tome pode ser considerada inválida. É isso aí. Porque, teoricamente, constitucionalmente, o cara já não é mais prefeito. Isso aí. Decida o TSE o que quiser decidir. É porque, na verdade, eles teriam que fazer uma PEC, né? É. Eles teriam que fazer uma emenda constitucional, né? Exato. O cara não é mais prefeito. Acabou. Acabou. Isso aí, gente, mas isso aí já é a cobra mordendo o próprio rabo, tá? Sim. Porque isso aí é a classe, é o estamento do Buracá já virando contra si mesmo. Porque é óbvio, quem é o primeiro prejudicado disso tudo? O povo, né? Mas, politicamente falando, no âmbito mais direto ali do embate político, são os grupos parlamentares dos vereadores que fizeram a caçação. Ou seja, já é a cobra mordendo o próprio rabo. O TSE já está indo contra uma parte significativa da classe política que está no poder. Que está no poder. E que o TSE não consegue apaziguar tudo de uma vez só. E que, por sua vez, aí, mas é aquela coisa do efeito dominó, né? Que, por sua vez, pode impactar na base de vários deputados. E de vários senadores. E assim por diante. Então, meus caros, a cobra já está mordendo o próprio rabo. Entendeu? O estamento burocrático já se fracionou. Ele já não é mais algo monolítico contra o povão. Agora a coisa já está começando a virar uma brega interna. Porque é óbvio, a gente bate, 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 a pedra racha. Exatamente. Bate, 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 a pedra racha. A pedra rachou e agora está se botando uma contra a outra. Está virando atrito. Na rachadura. E a questão dos governadores continua, né? Ontem a gente falou da Secretaria de Saúde do DF. Hoje é o próprio governador do DF mesmo. Polícia Federal indicia o governador do DF por omissão de gastos em casos envolvendo laranjas. A PF indiciou o governador Ibanez Rocha por crime eleitoral de omissão na sua prestação de contas em 2018 em esquema de candidatas laranjas. De acordo com o relatório da PF, recursos destinados a duas mulheres foram usados para pagar militância de rua do então candidato. Elas receberam cerca de 1,08 milhão de reais e declararam tais gastos. A investigação concluiu que os prestadores de serviços trabalharam, na verdade, para Ibanez, que não informou as despesas. É Ken Kádia e psicóloga Dolores Ferreira. Ambas do MDB declararam 798 mil reais com gastos de supostas atividades de rua para as suas candidaturas. Segundo a PF, no entanto, grande parte desse dinheiro foi para pagamentos de prestadores de serviços de militância de rua que declararam que trabalharam, em sua maioria, para o candidato majoritário Ibanez Rocha. E aí, quais foram as votações que elas tiveram? Kádia já teve 403 votos e a psicóloga Dolores teve 551 votos. Mas ganharam aí um milhão, né? Uhum. Pois é, dá mais do que mil reais por voto. Pois é. Voltou. 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 Voltou.